Aí DJ Carlitinho, já que ela procurou O Carlitinho é safado, você sabe muito bem O Tiguinho é safado, você sabe muito bem Fica de quatro, meu amor, fica de quatro, meu bem Fica de quatro, meu amor, fica de quatro, meu bem Fica de quatro, meu amor, fica de quatro, meu bem Fica de quatro, meu amor, fica de quatro, meu bem Se prepara pra tomar, que eu não vou te perdoar Se prepara pra tomar, que eu não vou te perdoar Se prepara pra tomar, que eu não vou te perdoar Se prepara pra... Oi, 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 oi Fica de quatro, meu amor, fica de quatro, meu bem Fica de quatro, meu amor, fica de quatro, meu bem Quando eu fico de quatro e tu empurra tua piroca Fica de quatro, amor Fica de quatro, meu bem Fica de quatro, amor Fica de quatro, meu bem Aí DJ Carlitinho, já que ela procurou O Carlitinho é safado, você sabe muito bem O Tiguinho é safado, você sabe muito bem Fica de quatro, amor Fica de quatro, meu bem Fica de quatro, meu bem Fica de quatro, meu amor Fica de quatro, meu bem Me prepara pra tomar que eu não vou te perdoar Se prepara pra tomar que eu não vou te perdoar Fica de quatro no bem Quando eu fico de quatro e tu empurra tua piroca Fica de quatro no bem Fica de quatro no bem Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado